Oh, 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 cintã, mas se conyo que eu vou ligar, que a gente não lhe dá, na rua toda a cintã, oh, cintã. Malvivo, 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 malvivo. Malvivo, 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 malvivo O que l'enjuva é? Mojo, te sinto de mi preu Seja a vida, te sinto de mi preu Mojo, mojo, te sinto de mi preu Amém. Amém. Amém.